Zambi, a primeira coisa que sempre chama atenção é o teu nome, né? Qual a origem do teu nome? Meu nome é o nome Afro, que meu pai botou, que significa rei. Sempre no time que eu chego, sempre essa é a primeira pergunta. Tem jogadores que jogam o campeonato inteiro e acham que é apelido, mas feliz com esse nome. O legal é que significa rei, tentar justificar esse nome aqui, né? Também, todo time que chega vem com esse negócio de rei, justificar. Eu quero apresentar um bom futebol, futebol que nos últimos anos me proporcionou muitas alegrias e poder dar alegria para a torcida do Ituano. O que você viu aqui no Ituano, o que te chamou a atenção? Como que você chegou aqui? Eu cheguei pelo trabalho apresentado no título estadual do ano passado e também pela boa campanha esse ano, tanto na Copa do Brasil quanto no Paulista. Cheguei e vi o que é um clube estruturado, porque hoje em dia jogador também conversa, quer saber como é o clube, se ele paga em dia. Essas coisas eu sei que o Ituano é certo. Isso daí foi um incentivo para eu vir para cá, tentar ajudar o Ituano para chegar à vontade na Copa do Brasil. Zambi, ia te perguntar essa parte de concorrência, às vezes, no ataque. Tem o Ronaldo, que é um artilheiro na Copa do Brasil, tem outros atacantes. Chegar no meio do campeonato com o Paulista, tem Copa do Brasil também aí. Como é que fazia para conquistar um lugarzinho? Tem que chegar devagar, porque a gente sabe da qualidade do Ronaldo, do próprio Cleis, que está suspensa. Eu acho que eu vou trabalhar durante a semana, como eu estou trabalhando. Quando tiver a brecha, eu vou tentar aproveitar da melhor forma possível, para, no intuito, todos querem ajudar o Ituano e não vai ser diferente de mim.